Tô aqui esperando uma noturna Maurício, o que você posta no snap? Só besteira Só coisa... Só o melhor que eu tô comendo agora, ó Pizza! Dá oi, Gil! Tudo bem, gente? Eu? Tá aqui no snapchat, já coelho e três, tô começando a usar direto Agora o meu snap sai... Não, o Maurício sai... Tá que eles, ó... Manu, manu... Continua... Para! Ei! Eita!